Os seguidores, eu tô aqui num aquário que tem cavalo marinho Vejam as cores A cauda dele, pessoal, ele usa pra se fixar nos troncos, ó Porque as barbatanas dele não é equivalente ao corpo que ele tem, o tamanho E o macho, pessoal, que fica com os ovos, esse aqui tá parecendo que tá com ovo Porque tá bem gordo, esse aqui também, ó E pode ver que, tipo, essa parece mais uma fêmea porque tá bem magrinha Ele se alimenta daquele camarão transparente, que é aquele camarão de poça E vejam como ele se segura A cauda, pessoal, dele é pré-inche E o nome científico é hipoclão Então esse foi o vídeo, pra vocês tenham gostado, deixa o like aqui no canal Pra você não é nada, mas pra mim me ajuda muito, tá certo? E venha conhecer aqui o aquário de Natal, que é muito legal E aí E aí E aí Obrigado.